Nesse vídeo, vou apresentar 5 motivos pelos quais eu acho que as suculentas são plantas incríveis de cultivar. Seja dentro de casa, seja fora de casa ou em um jardim na varanda. O primeiro é que elas são muito ornamentais. Apresentam diferentes formatos e cores. Construir arranjos com suculentas em vasos é uma excelente maneira de decorar o jardim. E esses arranjos podem ser até mesmo em vasos suspensos. O segundo é que elas são resistentes à falta de água. As suculentas podem aguentar um bom tempo sem água, pois elas armazenam água. Então, para quem não tem muito tempo de cuidar do jardim, elas são ótimas opções. O terceiro é a facilidade em fazer mudas. De uma maneira geral, fazer mudas de plantas suculentas é muito fácil. Mesmo quem não tem experiência no cultivo de plantas, com um pouco de pesquisa, consegue aprender a multiplicar as suculentas. O quarto é que são plantas que podemos manter em tamanhos pequenos a médios. Elas aceitam as podas sem grandes problemas. Então, mesmo sem muito espaço disponível, é possível ter diversas suculentas diferentes. E o quinto é que são plantas que não precisam de muita manutenção. Ou seja, não precisam de podas frequentes e nem adubações. Além disso, normalmente, não sofrem com o ataque de pragas. Deixe nos comentários qual a sua principal razão para cultivar as plantas suculentas. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!